Agora, netos da avó. Vamos a isso. Música. Mestre achei a reventar e ela tinha no salão Muito longe de pensar que ela me tinha na mão Meu amigo segredor, olha a ceia curta dela O olhar ela mandou e eu fiquei vidrado nela Vai-te a história para contar E o que vai acontecer Não sei como a conquistar Se é convido para dançar Se é convido para viver Vai-te a história para contar Pois vai Estou num clima de paixão Não sei como a convidar Tenho medo de falar Vou cantar-lhe esta canção Ai, uê, lê, lê, lê Estou aqui, vem pra mim Gosto dela, é donzela Vou fazer arrancão ela Ai, uê, lê, lê, lê Estou aqui, gosto dela, é donzela Vou fazer arrancão ela Ai, uê, lê, 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 lê Estou aqui, vem pra mim Gosto dela, é donzela Vou fazer arrancão ela Ai, uê, lê, lê, lê Estou aqui, gosto dela, é donzela Vou fazer arrancão ela Ai, uê, lê, lê, lê Estou aqui, gosto dela, é donzela Vou fazer arrancão ela Ai, uê, lê, 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 lê Estou aqui, gosto dela, é donzela Vou fazer arrancão ela Oh, muito obrigado às duas É Jarno, muito obrigado aos dois Podem sentar novamente Tchau, gente.